A febre de um sábado azul e um domingo sem tristezas Te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas E em tua voz, só um pálido adeus E o relógio, o tempo, marcou as três O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa Trocando o amargo pelo mel e as cinzas pelas rosas Te faz bem, tanto quanto mal Faz odiar, tanto quanto querer Demais Você trocou de tempo e de amor De música e de ideias Também trocou de sexo e de Deus De cor e de bandeiras Mas em si Nada vai mudar E o sensual abandono virá E o fim Então levanta o cano outra vez E aperta a contradesta E fecha os olhos e vê Um céu de primavera Vai, 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 vai Folhas mortas que caem Sempre igual Os que não podem Mais Se vão E o fim E o fim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.